Paranaíba também teve bastante movimento no cemitério municipal justamente por causa dessa flexibilização, as pessoas se sentindo um pouco mais à vontade para poder sair de casa e ir nos cemitérios. E quem traz esse palanço para a gente é o nosso querido Alex Santos. Bom dia a todos que acompanham o TBC Agora. E o dia de finados, celebrado ontem, foi dedicado à lembrança dos que já partiram. E nas primeiras celebrações da data aqui em Paranaíba, no cemitério municipal Santo Antônio, foi realizada uma missa campal às sete da manhã pela Paróquia Santo Antônio. Já às nove da manhã, no cemitério particular Parques Vida, também foi realizada pela Paróquia Santo Antônio uma missa. Já a Paróquia Santana, a igreja matriz da cidade, realizou a Santa Missa de Finados às 18 horas no templo localizado na Praça da República. No cemitério municipal Santo Antônio, a movimentação de pessoas durante o período da manhã e também no período da tarde foi significativamente intenso. Muitos frequentadores aproveitaram a ocasião para prestar homenagens, orações aos entes falecidos, além também de realizar a limpeza e manutenção de túmulos e jazigos. A presença de vendedores ambulantes nos arredores do cemitério comum nesta data também foi intensa, com muitos realizando a venda de velas, flores, coroas, água, refrigerante e também diversos alimentos. Os vendedores aproveitaram a data religiosa para fazer até um extra, enquanto os familiares visitavam os túmulos dos entes queridos. E olha só, este é o segundo ano consecutivo em que as visitas aos cemitérios no dia de finados acontecem em meio à pandemia de covid-19. Depois de dois anos com protocolos rígidos para evitar a transmissão da doença, no cemitério não havia muitas restrições quanto a um número de pessoas que poderiam frequentar o local. Mas, apesar das flexibilizações, muitos visitantes também utilizavam máscaras faciais para proteção contra a covid-19. Obrigado. 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 Obrigado.